Ela encanta as manhãs, tardes e noites da Record há quase 20 anos. Eu já quero me declarar fã. Por favor, gente, ela sempre foi modelo, não só nas passarelas, hein? Apostou tudo na carreira como apresentadora de TV e graças ao talento, a esse carisma todo, conquistou uma legião de fãs. Ana Rickman não poderia estar fora no ano em que a Record TV completa 70 anos. Nas passarelas para a televisão. Com apenas 23 anos de idade, é então o modelo e top model Ana Rickman virou apresentadora. Quase duas décadas depois, ela segue na mesma vida, agitada. Bom, para contar a história da Ana Rickman, a gente tem que vir até aqui em cima, que é a parte que a gente chama de switcher. É onde tudo é coordenado, as câmeras estão lá, lá, quem está lá? Oi, Ana, será que ela está me ouvindo? Michael Keller, olá! Eu estou te vendo aqui, estou te vendo aqui de cima, um monte de Ana aí, ó. Tem um monte de Ana lá, olha que beleza. Está bom aí o programa, né? Está demais, está uma delícia. Seja muito bem-vindo, a galera do Domingo Espetacular, bem-vindos. Já, já eu estou descendo aí para falar com você, tá? Estou te esperando. Bruno, Bruno é o diretor, o que você pode falar da Ana Rickman, que chegou aqui 19 anos atrás, uma menina ainda, e resolveu apostar nessa profissão. E ela como apresentadora, faz tanto tempo que você dirige ela, né? Ah, desde o início. Desde o início? Desde o início. A Ana cresceu na Record TV e cresceu hoje em dia. A gente vê o que ela se transformou. Ela é um carisma em pessoa, sempre foi assim. E é um prazer trabalhar com ela todos os dias. Júlio, estou apaixonado pelo Paçoca, gente, aqui do lado. Ele é muito fofinho. Atenção, estamos chegando. E nós também. Invadimos o estúdio do Hoje em Dia, programa que a Ana apresenta aqui na Record TV. Eles estão ao vivo agora. A gente vai esperar o comercial para falar com a Ana Rickman, porque o Hoje em Dia não para. Olha só os bastidores, né? Muita gente por trás aqui trabalhando. Você vai descobrir tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Aguarde que o Hoje em Dia volta já já. É o seguinte, agora começa essa loucura toda. A gente invade. Aqui é o César Filho. Aqui é o César, voltando para invadir de novo. A gente sempre invadindo. Tudo bem? Que alegria ter vocês aqui. Obrigado. Há quase 10 anos, César Filho apresenta o Hoje em Dia ao lado de Ana Rickman. A Ana abriu as portas aqui do programa para a gente, para todos nós, quando a gente chegou, porque ela já era mais antiga, né? Então ela cuidou de tudo, ela que organizou tudo para a gente ter encontros fora do ar. Ana Rickman já fez muita coisa por aqui. Bem-vindos a minha outra casa, gente. É hora dela ganhar um presentinho pela importância que tem na história da emissora. A gente tem uma coisinha para te entregar, que é uma lembrança. É simples, tá? Mas eu acho que talvez você não tenha. Não tenho, gente, a ficha da estrela do Davi. Poxa vida, agora vamos arrumar aqui na jovem, cara. Eita, a gente pegou essa mulher pelo pé. Desculpa. Ah, traz boas reportações. Foi aqui que minha história começou aqui dentro. E aí depois me deram esse presente aqui que eu estou até hoje. Gente, eu tenho que deixar essa mulher se maquiada, a gente fez essa mulher chorar. Obrigado. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te esperar lá na tua casa, tá? Eu estou indo para lá porque já pediram para a gente terminar. Eu te espero lá. A gente vê daqui a pouco. Nossa, eu vou ter que refazer toda a maquiagem para o ao vivo e depois me encontrar. Desculpa, desculpa. Tem problema, tem problema não. Emocionada, Ana recebe apoio de César Filho e volta para o ar. Agora, na Escócia, gente, ninguém entendeu o porquê um motorista tomou uma atitude drástica no trânsito. Pegamos a estrada rumo a Itu, interior de São Paulo, onde vive Ana Rikman. É nesse refúgio que ela recarrega as baterias. Tirando essa mulher lá da Record, para vir para a casa dela. Você, desculpa, Ana Rikman, vamos entrar na sua casa, tá? Melhor coisa, pode chegar quando quiser, a casa é de vocês. Aliás, fala para mim, vamos para a casa fazer alguma coisa? Eu falei, topo. A top model de 43 anos, poliglota, que conquistou o mundo, veio para a Record TV e continuou nas passarelas por mais dois anos. Meu primeiro programa na vida foi ao vivo, sem nunca ter feito aquilo antes. É mais difícil passarela do que estar aqui? Olha, eu posso te responder isso depois, que hoje está sendo a primeira vez ao vivo, assim? Naquela época, Ana ainda morava fora do país. Imagine só a correria. No dia 2 de agosto de 2004, eu gravava para o programa, pegava voo de volta para Nova York, dia seguinte, eu chegava de manhã cedo para estúdio, trabalhava, às vezes dava tempo de trocar mala em casa, pegava voo de volta para São Paulo, para estar no ao vivo, gravar matéria no mesmo dia, às vezes passava um dia aqui e tornava voltar para lá de novo. E isso era uma frequência muito grande. Ela lembra que não foi fácil convencer os críticos e profissionais de TV. Quem gosta de ser moderno, mais ousado, é o lugar certo para fazer compras, viu? A primeira delas, o pessoal da moda, entendendo por que eu estava indo para a TV aberta. Depois, quando eu entrei na TV aberta, era, será que a modelo vai ter possibilidade e capacidade intelectual de entregar? Não usaram essas palavras, mas é o que eu sentia muito de todos. E foi uma coisa que sempre existiu dentro de mim, era a vontade de aceitar novos desafios. Eu sempre gostei de ser desafiada para tudo. Ana Hickman venceu os desafios. E um deles foi aqui com a gente, nas noites de domingo. O que é que eu tenho que fazer? Domingo Espectacular? Sempre eu que entro na fria. Até que me colocaram para fazer reportagens do Mingo Espectacular. Ela fazia um quadro onde passava por várias profissões. E hoje, vamos ver se eu dou certo. Quando eu fui para o domingo, eu comecei a entender mais sobre como trabalhar com as câmeras, o que era realmente ter que buscar e estudar matérias, estudar as pessoas. De 2004 até hoje, ela criou, inventou e se reinventou fazendo programas de diferentes formatos. Trabalhar na Record me trouxe... Nossa, para trabalhar na Record me trouxe inúmeras possibilidades. Trabalhar na Record me fez ter a certeza que é muito bom sonhar. Muito bom sonhar porque quando a gente sonha, a gente aprende para depois poder realizar e fazer grandes coisas. Ana Hickman se dedica a falar com as pessoas, com a simplicidade de sempre e a gratidão por quem acreditou nela. É parte fundamental dos 70 anos da Record TV. Parabéns, Record. Muito obrigada e parabéns por essa história incrível. E a todos, continue com a gente sempre aqui, viu? Porque aqui é informação de primeira, sempre.